Meu nome é Adriana, tenho 46 anos, trabalho como corretora de seguros. Eu tive pré-eclâmpsea. Eu sou a Daniela, sou mãe do Matheus, de 18 anos, do Gabriel, de 3 anos, esposa do Anderson. Eu tive pré-eclâmpsea. Eu engravidei depois de 3 anos de casada. Não tinha vontade de ter filhos, na verdade. Casei em 2007, pois era mãe solo. E quando foi em 2012, decidimos engravidar. E acabei engravidando com 30 anos. Em fevereiro de 2012, eu parei de tomar o anticoncepcional. Em maio, descobri que estava grávida, de 6 semanas. No meu terceiro mês de gestação, comecei a ter uma pressão alta. Minha pressão começou a alterar. Minha gestação correu tudo bem, até a 24ª semana. No quinto mês, comecei a internar algumas vezes. Fui para o pronto-socorro e lá descobri que a pressão estava 18 por 9. Aí, onde a médica começou a me acompanhar semanalmente. Ficava 2 dias, 3 dias internada. Saía. Continuava com os mesmos maus-estades. Só que não tive diagnóstico de pré-eclâmpsia. Fui conhecer essa pré-eclâmpsia depois que tive o Henrique, meu filho. Com 34 semanas de gestação, Eu tive um descolamento de placenta e a pré-eclâmpsia. O rímel tinha parado de funcionar. Então, enchei muito, retive muito líquido. E ali mesmo tive que fazer esse exame. Deu o diagnóstico, não para mim, e sim para o médico. Teve o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Só que, tive que ir para a sala de cirurgia. Tive que fazer o parto prematuro. Devido à pré-eclâmpsia. Só que eu não tive o diagnóstico. Não sabia. Eram duas horas da madrugada, mais ou menos, Quando eu acordei. E eu senti que tinha algo estranho. Ao acender a luz, eu vi muito sangue. Muito sangue. Aquilo me assustou, mas ao mesmo tempo mantive a calma Para poder acordar meu marido. Ele levantou, me ajudou a tomar um banho. E nós fomos para o hospital. Chegando lá, a médica já falou Que o meu bebê estava em sofrimento. E eu me lembro muito bem da palavra que ela falou. O coraçãozinho dele está frato. Tive o meu filho. Não pude vê-lo. Ele nasceu muito prematuro, com problemas respiratórios. Não vi meu filho nascer. E não sei por quanto tempo eu fiquei desacordada, digamos assim. Eu fiquei 11 dias internada com broncopneumonia. Então não podia descer na UTI para não infectar outros espetos, né? Ele ficou 56 dias na UTI. E eu só me lembro de quando acordei. A primeira coisa que eu perguntei. E o coraçãozinho dele. E ela me sorriu e falou. Ele está ótimo. Mas, no meu caso, além do inchaço, que era muito, Um dia após a cesárea, eu tive que voltar para o centro cirúrgico. Porque um dos pontos não se fechou direito devido a esse inchaço todo e a pressão. E eu comecei a ter hemorragia. Eu me senti muito mal. Pois engordei muito. Ultrapassei os limites, né? Engordei 42 quilos devido ao não funcionamento de um rim. Então retive muito líquido e engordei também. Emocionalmente, eu tinha certeza de que ele sairia dessa e eu também. Eu não sei explicar como eu sobrevivi. Eu confiava nele. Mesmo porque a minha outra irmã teve filho com ele. Fez pré-natal com ele. Só que ele errou bastante comigo. Simplesmente eu estava com a pressão alterada. Era o que eu sabia. A pressão alterou. Aí cortava sal. Cortava aí um monte de coisas. Só que não tratou do problema exatamente. Em relação ao sal, né? No caso, eu tenho plena consciência que não foi o sal que fez com que eu tivesse a preglância. Porque eu não gosto de sal. Me senti muito culpada devido à minha alimentação desregrada. Eu me culpei também. Mas culpo o médico também. Por falta de orientação que ele não me deu. Não, eu nunca me culpei. Nunca me culpei em relação à doença. Mesmo porque eu procurei sempre manter uma dieta saudável. Porque a pré-eclâmpsia mata. Mata a mãe e mata o filho. Só que, é assim, ele em momento algum, ele detectou esse problema e passou esse diagnóstico pra mim. Meu filho, talvez não entendesse a gravidade da situação. Meu marido, sinceramente, pior ainda. Meu marido, nem tanto. Ele não supera muito bem esse assunto. Ele acabou com as fotos que ele tinha da UTI. O nosso sofrimento foi muito grande. Mas, assim, ele foi muito paciente. Porque eu me lembro que um dia, dentro do hospital, no horário de visita, ele chegou e eu comecei a chorar. E eu falei pra ele, cuida dos meninos. Por que eu não vou sair daqui? Nós passamos um período de nove dias dentro do hospital. Nesse período, meu filho incubou uma coqueluche. Passou oito dias internado. Teve alta. E, um dia após a alta, dentro da minha casa, ele parou de respirar. Eu acho que, apesar da frequência, aquele foi o pior dia da minha vida. E aí, nós saímos correndo. E aí, nós saímos correndo. E ele, mais uma vez, foi internado. Após seis dias de internação, ele teve alta. Hoje, a gente busca ajudar as pessoas, outras distantes. A gente busca... Meu marido, hoje, trabalha de Uber também. Toda oportunidade que ele tem de, de repente, conversar com outras mulheres e contar o que aconteceu, quando a pessoa dá essa abertura, ele conta e ele explica tudo o que aconteceu. Então, assim, às vezes entra a gestante e ele conta. Então, assim, eu acho importante a gente estar levando para outras pessoas o nosso pequeno conhecimento de causa. E então, as pessoas, quatro, кому a gente chance de falar com outras pessoas. Então, assim, eu acho que, prawda, água tem mais uma vez... E aí,inha, você... couldaço e queira saber tudo o que aconteceu. E aí, trabalhava pra mostrar ostal.